Como não me apaixonar pela mulher mais linda do mundo? Como não querer a dona do sorriso mais doce e do olhar mais desconcertante? E como não sonhar em me casar com uma mulher tão incrível como você? Parece que foi ontem que a nossa história de amor começou e você me pediu em casamento, aqui nesse local Ingrid, você é a musa dos meus olhos Você é charmosa, elegante, uma mulher de muita classe Eu não consigo falar de nós sem falar de Deus Porque foi Ele que escreveu a nossa história Ele que respondeu as minhas orações quando eu pedi um homem segundo o coração dele Às vezes quando eu te olho, eu fico bobo pensando comigo mesmo Essa mulher é um espetáculo E quando eu estou com você, eu só quero que o tempo pare Amor, eu vou de alguma forma como você lutou Para que a gente chegasse até aqui Eu te amo porque você sabe exatamente como me fazer feliz Como você sempre diz Agora é eu e você, nós contra o mundo Te amo Eu te amo Com toda a intensidade da palavra Com tudo o que ela significa E com toda a força que ela puder ter Ontem, hoje e sempre Viu, te amo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto